Este é a Voz de Portugal. Um programa que está a ter sucesso em todo o mundo e que está a fazer com que os concursos de talento subam a um nível mais elevado. Tudo se resume à Voz. Graças à sua inovadora forma de audições, a prova cega. Quatro mentores, quatro dos artistas mais famosos do país, procuram Vozes que têm de ser as melhores. Eles ouvem os candidatos atuar, mas com uma diferença. Não os conseguem ver, porque tudo se resume à Voz. Se um mentor ficar maravilhado com a voz que está a ouvir, carrega no botão Eu Quero-te, afirmando que quer o candidato na sua equipa e quer ser seu mentor. E que foi legal! Alguns dos candidatos cantam, mas nenhum mentor carrega no botão. Isso significa que o candidato não passa à fase seguinte. As cadeiras viram-se para que o possam ver em palco e dar-lhe a sua justa, mas sempre respeitável opinião. Por vezes, apenas um mentor carrega. Automaticamente selecionando o concorrente para a sua equipa. Outras vezes, dois, três ou mesmo os quatro mentores carregam no botão. Neste caso, cabe ao concorrente decidir com o que o mentor prefere ficar. Esta situação obriga a que cada mentor convença individualmente o concorrente a escolhê-lo, porque a competição entre os mentores é reunida. Todos querem ser o mentor da próxima grande estrela do país. E é por isso que eles só devem carregar no botão quando tiverem a certeza que a voz que estão a ouvir é fantástica. Cada mentor tem 14 concorrentes na sua equipa. E quando esses lugares estão preenchidos, não há espaço para mais ninguém. Profissionais de recrutamento colaboram com a indústria musical para, ativamente, procurar os melhores cantores do país. E os candidatos podem fazer audições online usando uma ferramenta única com uma capacidade de análise de voz. garantindo que apenas os melhores passem para a prova cega.